Estou aqui no estúdio, vamos fazer um trabalho aqui na perna do Dudu. Né, Mão Santa? E a gente vai dar aqui o pássaro brasileiro. Como do pássaro? Eu não sei. Não me lembro. Bom, a gente vai procurar saber informações sobre o pássaro. Parece um enxupássaro, né? Que é vermelho e preto. Vermelho e preto. É um enxupássaro. Nada é cruza. E daqui a pouco a gente vai filmar o andamento do trabalho assim que for possível, né? Porque o Matata está tonto, está todo mundo aqui ocupado agora. E vamos ver o que a gente consegue fazer. Filma ali, Monsanto. É um pássaro. É um pássaro, pode ser também. Pássaro valeu, hein? Um pássaro... É um curió, né?